Um lindo dia, céu azul e coisa e tal Viajando no Eugênio, na lagoa, na moral Eu vou comer na vontade, eu vou jogar no cartelho Eu faço a boa no velho, coitado Tomo aulas de dança no salão Eu me broseio no sol de verão Sei que sereia, sereia É que piranha, piranha Mas no fundo da rede a gente sempre se engana Escalas tropicais Pelas inaturais Escalas tropicais Pelas inaturais Fuga, nega, fuga, nega faz assim que a bunda Não tenho nada, mas eu posso até me endividar Põe na conta teu cheiro, grande amigo que eu tenho Moro aqui no navio, tava aqui, você não viu? Me jogaram na lagoa, todo mundo percebeu Mas os caras do lagoa são tudo amigo meu Lico, sempre pra comprar sua casa do Tadeu Alô? Qual é Tadeu? Qual é Tadeu? Escalas tropicais Pelas inaturais Escalas tropicais Pelas inaturais Pelas inaturais Pelas inaturais Pelas inaturais Pelas inaturais Bela-se in-asturais